Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí, né, mais uma semana, né, dando continuidade aos nossos conteúdos, né, semana passada, né, eu fiz um vídeo pra vocês pedindo pra vocês fazerem uma atividade aí do texto, né, sobre crônica, que nós vimos um pouco, né, do que se trata, né, sabemos que dentre, né, os inúmeros gêneros textuais existentes, né, um dos mais populares e utilizados pra descrever situações, né, do cotidiano é a crônica. Nós vimos, né, muitas crônicas em jornais, revistas, tá, até mesmo, né, os outros meios de comunicação, tá, então nós vamos aí ver, né, um pouquinho, né, sobre, né, a crônica, tá, Muitas das crônicas são utilizadas, né, em textos jornalísticos, tá, né, como eu falei que são publicados aí, né, que nós vimos aí em jornais e revistas, outros meios aí de comunicação, né, principalmente, né, de escrita, tá ok? Então, é, né, a crônica, ela é escrita, né, em uma linguagem simples, tá, e coloquial, não tem, né, toda aquela formalidade, né, regrinhas, né, algo mais, né, culto, tá, é mais coloquial, que, né, que, né, acaba tornando a leitura um pouco, né, mais fácil e agradável, né, é por isso que a intenção da crônica é exatamente essa, né, da linguagem simples, coloquial, pra que a leitura se torne, né, mais simples o possível e agradável de se ler, tá ok? E também permite que o leitor se sinta, né, mais próximo, né, do cronista, já que o texto é desenvolvido em um tom, assim, né, de conversa informal, né, então faz essa proximidade entre o leitor, né, e o escritor, né, no caso é o cronista, tá, então a crônica traz essa aproximação entre, né, quem está lendo e quem está escrevendo, tá ok? Então nós vimos aí que a crônica, né, ela é bem simples, mas também ela tem prazo de validade, tá, é um texto aí que é, que tem, né, data de vencimento. Por quê? Por se tratar de um assunto contemporâneo, né, de crítica ou comentário, né, sobre quem está sendo debatido no momento da história, então acaba se tornando algo, né, pra aquela situação, pra aquele momento ali, então, depois daquilo não tem mais o porquê, né, de dar continuidade ao assunto. Então a crônica, ela já é nesse sentido, tá, de prazo aí, de validade, é só pra falar sobre aquele assunto naquele momento ali, entendeu? Então esse é o diferencial desse gênero textual pra outros gêneros textuais, tá, a crônica, ela traz isso pra gente, pra não ser um assunto, né, prolongado, então é um assunto curto, tá, ele tem aí o seu prazo aí de vencimento, tá ok? Então dentro desse gênero textual que nós estamos observando aqui é a crônica, existem as características essenciais, tá, da crônica, né, que entre as principais características dela é possível destacar, né, como a gente falou da linguagem simples, coloquial, tá, objetiva e o texto curto, tá, além de se tratar de uma abordagem que geralmente retrata temas contemporâneos, né, que nós vimos, né, que é algo da, né, ali daquele momento da atualidade, tá? Então nós podemos aí observar que as características principais da crônica, né, a gente pode destacar a linguagem simples, objetiva e o texto curto, além, tá, além, tá, dos temas aí contemporâneos, tá, ok? A crônica é um tipo de texto que chama atenção pelo seu tom mais leve, tá, muitas vezes, né, a crônica, ele traz aí uma linguagem irônica e humorística, tá, pra que serve, né, pra que que a crônica traz essa linguagem, né, pra prender a atenção de quem está lendo, por contar uma história de forma rápida e sem grandes detalhamentos, ou seja, é um resumo que eles fazem, né, de forma, né, humorística e irônica, tá, então essa essência que a crônica traz, ela vem tratando de assuntos contemporâneos, né, ela utiliza o humor e a ironia, né, tornando a crônica engraçada, tá, não é aquela crônica pesada, invoativa de se ler, tá, ela é coloquial, a linguagem coloquial é uma linguagem simples de ser entendida, tá, faz uso de poucos, né, ou até mesmo nenhum personagem, já é diferente de outros gêneros textuais, ela não precisa de personagens, né, ela não precisa aí de ter um personagem específico pra contar alguma história, não, necessariamente, né, em algumas fônicas não existem personagens, é um assunto abordado, tá, de maneira bem diferencial, né, tem, né, nós vimos o humor, né, e a ironia, né, que eles trazem, é bastante usado aí no mundo jornalístico, tá, no meio aí no mundo da comunicação, tá, e são textos bem objetivos e rápidos, pra que não torne a leitura enjoativa, cansativa, chata, entendeu, então, vai direto ao assunto, é direto ao ponto, tá, ok? Nós temos aí vários, é, cronistas, né, de autores famosos aí, né, cronistas populares, Machado de Assis é um deles, é, Fernando Veríssimo também, né, então nós temos aí vários autores, vários cronistas, né, famosos aí com reconhecidos, né, nesse, nesse meio aí da comunicação, tá, existem, tá, vá alguns tipos, desculpa, só que eu tô com alergia, então toda hora eu vou ficar tossindo, tá, existem aí alguns tipos de crônica, tá, tá, bom? Nós temos aí, é, a crônica narrativa, tá, a crônica descritiva, a crônica humorística, a crônica jornalística, tá, vamos aí ver algumas dessas crônicas, porque cada uma delas tem a sua função específica, tá, não é a mesma coisa, cada um traz uma abordagem de assunto diferenciada, tá, por exemplo, na crônica narrativa, sempre contam com os fatos do cotidiano, ou seja, acontecimentos aí das últimas semanas, ações aí em geral, né, eles, né, eles, né, por várias vezes aí trazem assuntos mais polêmicos, mais, assim, destacados, né, na sociedade, no que tá acontecendo, por isso que a crônica, ela é da atualidade, tá, ok? E o texto da crônica narrativa conta a história, tá, seja em primeira ou terceira pessoa do singular, relacionada a diferentes fatos, tá, então é algo mais específico, é algo mais centralizado, tá, ok? A crônica, é, descritiva, né, como o próprio nome diz aí, descritivo, trata-se de um texto descritivo sobre uma situação aí, né, principal, uma determinada situação do cotidiano, em algum local, contendo ou não personagens, né, é, é tipo assim, um assunto, né, de, específico, né, de uma determinada situação, né, do cotidiano e do dia a dia, né, então já vai descrever um assunto atual, tá, naquele momento ali, é explorar o máximo de detalhes, né, do objeto, do local, né, pessoa, animal, que o cronista deve descrever, então já existem aí, né, esse diferencial da crônica narrativa, tá, então, esse é, né, um texto descritivo, tá, que vai, né, falar sobre uma determinada situação aí do cotidiano, tá, e também, né, pode haver personagem ou não, tá, isso aí indifere, pode ser somente o assunto aí da atualidade, tá, A crônica humorística, ela possui características voltadas ao humor, tá, mas que usa a seu favor a ironia para entreter seu público, então foi o que a gente falou lá em cima, né, a linguagem da crônica, ela traz, né, esse lado humorístico, né, e irônico, né, na maioria das vezes, a crônica humorística é utilizada para contar um acontecimento político, econômico ou cultural, aparece muito, eu não sei se vocês acompanham e leem jornal, né, de papel mesmo, impresso, no globo tem muito, tem, né, um espaço lá só de crônica, principalmente voltada para a área política, né, e agora, ainda mais nessa situação toda que o Brasil está vivendo, é o que mais está tendo, e todo dia tem um, eles trazem, né, um assunto aí da área da política, da economia ou, né, da cultura, traz de forma humorística e irônica, né, para que o leitor, né, tenha o entretenimento, né, de uma situação que está sendo vivenciada, né, nesse momento aí, tá ok? E temos aí, né, a crônica jornalística, é um texto muito utilizado pela imprensa, tá, para retratar e refletir sobre temas da atualidade em uma linguagem um pouco mais leve, tá, então já não é muito assim, algo pesado, algo, né, cansativo de se ler, então, não sei se vocês observaram que todos os tipos de crônica, né, traz essa questão, né, da atualidade, do dia a dia, do cotidiano, todas, todas, né, as características da crônica trazem isso, tá, por isso que ela tem esse prazo de validade, porque é algo ali do dia, é uma notícia que ocorreu ali naquele dia, né, que está no auge, e eles, né, tornam isso numa crônica, tá ok? Então, a gente pode observar, né, no texto aí que nós lemos aí, que estragou a TV, a televisão, ela é uma crônica, tá, então, ela traz, né, assuntos aí do cotidiano, tá ok? De forma humorística, né, é uma linguagem bem coloquial, né, como exatamente nós vimos aí, tá ok? Então, a gente vai observar que dentro dessa crônica nós podemos encontrar aqueles elementos, né, que nós vimos da crônica, tá, o narrador, o espaço, o tempo, né, o tipo de linguagem, né, o assunto abordado, e tudo mais, a gente consegue, né, ao ler, analisar esse tipo de elemento que existe, né, na crônica, tá ok? Então, não sei se vocês fizeram essa atividade, eu pedi pra vocês fazerem, né, e eu vou pedir também pra complemento complemento dessa atividade, vocês fazerem a página 79 e até a página 81, tá ok? E eu vou estar mandando aí, né, no decorrer da semana, uma atividade extra pra vocês fazerem, além dessa aqui do livro, tá, sobre esse nosso conteúdo da crônica, tá ok? Beijos, página 79 a 81, tá bom? Grande beijo pra vocês, saudades de todos, tá bom? Um abraço!